Bom dia gente, tudo bem com vocês? Estou aqui na minha cozinha Mais um dia, graças a Deus, obrigado Senhor Jesus por essa oportunidade Está mais um dia de pé Gratidão ao Eterno sempre Gratidão aos meus 67 inscritos que chegaram devagarzinho aqui no meu canal Hoje é domingo, gente Ontem eu lavei meu cabelo igual vocês viram no vídeo lá Finalizei ele, pintei, olha o lacre que ficou esse cabelo, gente Olha que vermelho maravilhoso Olha que textura, que tinta muito boa essa tinta da Beauty Da Color Duty O Duty Color, sei lá como é que fala esse nome direito É Duty Color que fala Foi errado, é Duty Color Olha que vermelho, ficou maravilhoso Falei que eu ia mostrar pra vocês hoje com sol quentinho Olha, ficou um vermelho bem lindo, do jeito que eu gosto Ficou maravilhoso, adorei a tinta, adorei o jeito que ficou Muito obrigada mesmo E aqui gente, estou aqui, vou passar um cafezinho pra gente Um cafezinho pra gente Aqui tem umas lucinhas da janta de ontem, eu não guardei Coloquei uma carne pra descongelar ali pra fazer o almoço pra gente Fazer um almoço gostosinho, vou colocar água nas minhas plantinhas Jogar água nelas hoje, né, porque precisa, né Põe a água nelas de novo Porque ontem eu esqueci de pôr água naquela ali Pôr água só nas velhas de dentro Lavei roupa ontem, gente, vou passar hoje Troquei, gente, de quarto Troquei de quarto, mudei pra um quarto maior Vou até colocar a cabeceira no lugar A cabeceira da cama no lugar Eu tenho que fazer o almoço Que hoje eu vou fazer A comida é bem gostosinha pra gente Se não acompanha nos videozinhos aí, tá Vou filmar tudo pra vocês Sugestão de almoço pra domingo Coisa simples Em conta, né Bem em conta mesmo E vamos lá, bora lá passar o cafezinho pra gente Vocês fiquem comigo Por aqui já temos um cachorrinho correndo atrás de mim, gente Porque ela tá inquieta Porque eu troquei de quarto E ela ficou caçando Antes eu tava dormindo Eu nunca vi Você não tem filho, mas você tem filho de quatro patas E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha, cafezinho, pastazinho na horagem. Então, eu ganhei uma florzinha da minha irmã. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Assim que eu acabar de passar o café aqui, eu vou mostrar pra vocês. Agora, bora com o cafezinho, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês a florzinha que a minha irmã me deu ontem. Que gracinha, gente. Aí eu replantei ela, né? Vai ficar bonitinha. Já tava quebrada o vasinho, eu replantei ela. Olha pra vocês verem. Que gracinha. Que gracinha, gente. Tá bonitinha, não tá? Gracinha mesmo, né? E vamos lá, gente. Agora eu vou tomar meu cafezinho aqui. E iniciando as minhas tarefas de domingo, né? Iniciando as minhas tarefas do domingo. Do domingo, né? E vamos tomar café. Alguém aceita uma cafezinha comigo, gente? Cafezinho na mesa. Esperar o Rodrigo levantar pra ver se ele vai comprar pão, alguma coisa, né? Mas eu não vou comer nada. Vou tomar só um cafezinho preto agora e agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Ele tá nos levantando, tá levantando com a gente. Gratidão eterno sempre. Obrigado, senhora. Obrigado, Deus. Tu é bom. Tu é misericórdia dura para sempre. Gente, por aqui já temos um feijãozinho cozido. Olha que feijãozinho maravilhoso, gente. Olha. Cozido. Vou transferir ele aqui pra cá de panela. Pra poder usar a panela de pressão. Eu vou colocar ele nas vacinhas para esfriar. Eu tô aqui com o peito de peito de peito. É, o filé de peito pra gente tá aqui no vinagre do molho. Tô descascando uma batata pra fazer um escondidinho. Proqueado pra esquentar. A gente tem o peito de franquizinho. Nesse meu feijão já tá cozidinho. Vou mostrar pra vocês. Já tem aqui também, gente. Ó, panela de arroz precocida. Ó. E é isso aí, gente. Vou finalizar. Vou descascar essa batata aqui agora. Como eu falei? Só um poucozinha. Vá! Já tenho batata cozida. Ainda tô amassando ela aqui com o garfo. Peito de frango já está aqui cozido e desfiado. Vou refogar o peito de frango agora também. Pra começar a fazer o nosso escondidinho. Aqui, gente. Agora eu vou misturar aqui, ó. Nessa panela que tem banho e uma colher de banho. Alho socadinho na hora. Vou misturar aqui o peito de frango pra tá refogando. Pra tá fazendo o nosso delicioso escondidinho. Olha, gente. Peito de frango refogadinho. Vou acrescentar nele aqui agora o molho de tomate. Que eu vou acrescentar aqui. Vou acrescentar milho. Vou acrescentar cebolinha. Porque aqui em casa eu não vou pôr azeitona. Porque aqui em casa a gente não é fã de azeitona, tá? Então vocês vão segurando aí que vai ter mais... Pra vocês verem como é que vai ficar esse vídeo. Aqui, gente. Eu acrescentei um bolo de tomate. Agora a gente vai cozinhar um pouquinho, né? Pra depois eu acrescentar o milho e a cebolinha. Ó, o molho prontinho. Eu acrescentei uma caixinha de creme de leite, cebolinha e milho. Porque eu adoro creme de leite na comida. Agora eu vou fazer aquele purêzinho. Gente, pra fazer o purê eu acrescentei uma colher de margarina. Vou acrescentar um pouquinho de alho com sal socadinho na hora, tá bom? E vocês vão segurando aí. O pimenta tá maravilhoso. Bastante orégano, porque eu amo orégano. Gente, o cheirinho que tá saindo dessas panelas são maravilhosos, gente. Que delícia. Nossa. Espero que vocês gostem de passar esse dia comigo aqui. Passar essa manhã de almoço comigo. Aqui, gente, nesse purê, eu gosto de acrescentar uma caixinha de creme de leite, tá? É o meu gosto, eu gosto. Se vocês gostarem, também põe que eu acho que fica super bom. Fica bem macinho a batatinha. O mais cozidinho que ela esteja, quando você põe o creme de leite, fica bem mais gostoso. Aí eu jogo uma caixinha de creme de leite aqui, ó. Mexo e tá pronto o meu purê. Gente, olha. Purê de batata pronto. Agora eu vou montar o purê na forma que vai direto pro forno pra gratinar o nosso delicioso escondidinho de peito de frango. Agora eu peguei aqui uma assadeirinha pequena, ó. Esse marinexizinho aqui é o menorzinho. Vou começar a montar o nosso escondidinho aqui, tá? E vou mostrar pra vocês como que ficou depois de montadinho. Porque igual eu falei, gente, eu não tenho tripé pra poder ficar segurando e filmando isso completinho. Então, eu faço conforme que eu posso. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco no vídeo aqui o purêzinho já montadinho. Já comecei a montar o purê de batata aqui no fundo da forma. E vamos lá, né? Colocar esse recheio e cobrir isso aqui com o resto da massa que sobrou. E a gente montadinho o recheio pronto. Forrado em cima, forrado embaixo com o creme de batata. E agora em cima o recheio. Agora eu vou colocar o resto do creme de batata e vou mostrar pra vocês. Esse, gente, é o resultado, ó. Cobri com batata por cima. Coloquei quatro fatias de mussarela. Isso agora vai pro forno mais ou menos uns 10 a 15 minutinhos só pra gratinar. E ficar servido o nosso almoço. Vou colocar água aqui no arroz agora. Colocar a água no arroz. Agora que a gente tá sentadinha. Temperar o nosso feijãozinho e passar o nosso... E vai ser o nosso almocinho. Gente, pelo que eu já tenho, ó. Uma saladinha pronta. Alface com tomate. Cebola, pimentão e cebolinha. O feijão já está prontinho. Olha, pra vocês verem. Feijão prontinho. Feijão fresquinho. Novinho, fresquinho. Esse aqui é orégano. Eu gosto de jogar bastante orégano no feijão. Porque eu amo orégano. Tem também, gente, um arroz novinho fresquinho, ó. Arroz novinho fresquinho. A pia, gente. Gostam desse almoço. Gente, tá gostando, tá? Fiquem comigo aí, ó. Escondidinho pronto. Saladinha pronta. Arrozinho com feijão prontinho, ó. Fresquinho, arrozinho novinho. Novinho. Feijãozinho novinho fresquinho. Eu cozinhei hoje também. Com bastante orégano. Porque eu amo orégano na comida. E esse, gente, é o resultado do nosso almoço de domingo. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtem. Comentem. Compartilhe na rede social de vocês. Gente, esse aí, gente. É o resultado do meu escondidinho de frango. Olha, super grelhado. Super cremoso. Faço na casa de vocês. Vou deixar o box de informação, a receita completinha pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso almocinho, ó. Um arrozinho fresquinho. Um feijãozinho fresquinho também. Uma saladinha pra acompanhar esse escondidinho. Que tá maravilhoso, gente. E é isso, gente. Obrigada mesmo por passar o dia comigo. Por curtir. É isso aí, gente. Obrigada por poder participar desse dia comigo. Por eu poder estar podendo compartilhar minha rotina com vocês. Obrigada. Gratidão ao Eterno sempre. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Gratidão a Deus por nos permitir fazer um almoço maravilhoso. Uma comida gostosa dessa. Que as ricas bênçãos do Senhor sejam sobre cada um de nós. Sejam sobre nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos conceda a paz, a sabedoria e o discernimento. Que Deus nunca nos deixe faltar o nosso alimento à mesa. Obrigada, Deus, por tudo que soar na minha vida e por tudo que soar te fazer, Senhor. Gratidão, Deus. É simples esse almoço, mas é de coração. É feito com muito amor e carinho. Só tenho que agradecer ao Senhor Jesus por ter me dado as condições. De eu estar podendo servir esse almoço pra minha família. Obrigada, Deus mesmo. E obrigada a todos vocês que estão aqui nos meus vídeos. Que estão me ajudando. Que estão ajudando a casinha da Marcela. Beijo pra vocês. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a cada um de vocês. Amém, Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Beijo no coração de todos vocês. Uma boa semana. Que as ricas bênçãos do Senhor Jesus acompanhem vocês por onde vocês forem. Amém, gente. Gratidão. Bom domingo. Gente, esse aí, gente, é o resultado meio escondidinho de frango. Olha, super gralhado, super cremoso. Faço na casa de vocês. Vou deixar o box de informação, a receita completinha pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso almocinho, ó. Um arrozinho fresquinho, um feijãozinho fresquinho também. Uma saladinha pra acompanhar esse escondidinho que tá maravilhoso, gente. E é isso, gente. Obrigada mesmo por passar o dia comigo. Por curtir. Gente, acabando aqui, ó. Fiz também, eu acabei também, que eu fiz um canjicão aqui pra gente, bem gostosinho. Não mostrei pra vocês a cozinha da canjica. Não mostrei o torrando amendoim. Gente, nesse canjicão aqui eu usei, ó. Um litro e meio de leite. Usei meia, um xícara e meia de açúcar. Meia caixinha de leite condensado. Usei um pedaço de coco seco, que eu comprei nessa cola. Eu ralei também, pus aqui também, coloquei no meio. Coloquei meio pacote de amendoim torrado, que eu torrei em casa também. Coloquei um pedrinho de leite de coco pra ficar bem cremosinho, ó. Vocês podem ver, ó. E se vocês, gente, quiserem a receitinha completa desse canjicão de leite com amendoim, vocês me falam que depois eu mando, eu faço pra vocês o passo a passo. Mando a receitinha completa. Espero que vocês tenham gostado do nosso domingo. A intenção, gente, é agora fazer canjicão hoje. Mas como esse frio tá muito friozinho aqui na minha cidade, onde eu moro, em Belo Horizonte, aí eu resolvi fazer esse canjicão que gostoso pra gente. E teve também, gente, pessoas que me perguntou se eu tenho caixa postal. Se eu tenho caixa postal, gente, ainda não tenho caixa postal. Posso estar postando o endereço da minha casa mesmo, onde eu moro. Se alguém quiser enviar algum presentinho, tá? Fique à vontade. E, gente, também quero agradecer, tá? Todos vocês que ficaram comigo aqui. E, gente, só um vídeo novo no canal, tá? De ontem, tem vídeozinho novo da minha rotina de sábado. Espero que vocês gostem. Terminando o videozinho aqui hoje, ó, canjicão prontinho pra gente comer. Olha como é que tá delícia. Bora, gente, aceita? Uma xícarazinha de canjicão. E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente...